bom então fala aí rapaziada muito pessoal pediu para eu fazer um vídeo falando sobre quais equipamentos é bom comprar dicas sobre o que comprar aí então vou fazer um vídeo aí gastando um milhão de cash na black friday lembrando que hoje dia 27 é o último dia do cash bonificado das promoções da loja nas promoções da loja não sei mas é o último dia do cash bonificado que você põe um tanto e ganha 50% a mais do que você pôs se você pretende colocar cash nessa black friday pessoal lembre que a gente está participando do concurso dos parceiros da level up e se você colocar cash através do link que está na descrição aí você vai estar me ajudando a ganhar esse concurso aí então se você for colocar cash aí faz essa ajuda para a gente aí só dá para você até hoje não se você colocar aqui hoje coloque para esse link que você me ajuda e muito e muito obrigado a todos aqueles que já me ajudaram aí em breve vou estar recrutando para esse clã aqui como eu falei então bora lá eu vou gastar aqui um milhão de cash cara vão começar pelos equipamentos aí quais equipamentos eu sugiro vocês a comprarem então colete ou colete open cup é o permanente ele está 42k porque o colete open cup é porque ele tem uma boa proteção contra os danos ele protege contra granada e clay bastante ou seja então você não vai morrer para granada e clay de primeira e eles aumentam a velocidade de recarga em 10% são isso isso combinado com a luva acho que ajuda bastante cara vou mostrar para vocês aqui eu não vou comprar porque eu já tenho ele aqui permanente eu comprei da última vez eu combino ele com as luvas com a luva de engenheiro por exemplo que a luva aumenta de recarga e de troca de armas a open cup só aumenta de troca de arma não aumenta de recarga então o colete combinado com a luva você troca é bem rápida recarga que eu vou mostrar para vocês olha como é que é rápido se você for sem eles colocar um colete padrão que qualquer eu vou protetor olha como é que demora bem mais então é isso aí velho eu uso essa combinação aqui em todas as classes os capacetes os coletes então de calçada e os calçados leves porque eles aumenta a distância e ela a distância da corrida e a velocidade da corrida que tá errado aqui essa descrição só se eles mudaram né velho mas o calçado ele costumava ser igual ao calçados rápidos eu acho que tá errado a descrição ali igual do open cup que tava errado quais warbox aí eu recomendo cara na questão de sniper tem aí as três que vale no open cup são a scout a bush master e a x mas o pessoal que jogou a face competitivo e tal tá preferindo a scout pelo fato dela ter ela tá tancando menos isso é uma sniper mais estável se puder que falamos assim então de sniper recomendo aí scout engenheiro a Rony badger tá permanente cara se você não tem sorte um warbox recomendo aí então tentar porque tá por 79k a versão permanente da Rony badger aqui 76k mas eu acho a melhor que tem a cz scorpion de médico é a mag 7 na minha opinião de fuzileiro aí o pessoal tá usando bastante a beretta então a beretta ou m16 elas estão desconto aí até hoje então vamos tentar pegar elas aí e tem também essa caixa que eu achei legal cara você pode pegar ou a type ou a mosberg ou a macmillan então mas são armas aí que são não são as melhores né cara mas eu acho que como são quatro armas você pode então você tem uma chance maior de pegar comprar isso aqui de você resetar as estatísticas então vamos lá tentar pegar as warbox aí vou jogar um pouquinho nessa daqui para ver o que vem bora ver esse aqui tá mais cara né velho tá mil oitocentos às vezes estão mil quatrocentos vamos ver se vem aí a 1 para a macmillan vamos ver hoje eu peguei a macmillan cara que sorte velho macmillan veio fácil será que dá para pegar a macmillan de novo vê se eu pego a mosbergs mesmo aí vai o som tá bem alto da roleta cara a type também ó foi com pouco cash cara foi com um rapidinho já veio duas já permanente em secundária eu recomendo as six hours galera esqueci de falar da secundária os capacetes aí open camp botas as botas calçado sabe se quiser se for de cash você compra aquele que eu falei não recomendo o calçado open cup não porque ele não aumenta a velocidade da corrida e aí vamo lá ó mil xp carai mano ganadinha de fumaça brasil haha grande coisa hein já vou jogar no core box já já peguei a type e a macmillan jogar só mais se hash nesse 17k aqui para ver se vem mais alguma coisa mas veio bem fácil cara a macmillan type vamo jogar os últimos aí vamo tentar pegar aquela warbox da eurocopa também que eu mostrei então vamo lá tem uma da eurocopa que também ta em promoção cara ta 1400 ta mais barato ainda e as armas são até melhores eu acho a fabar melhor que a que a mosberg acho a runy bad melhor que a up também m16 melhor que a type só essa arma aqui que não vale no open cup ela é bem ruizinha mas para coop é boa se você gosta de jogar coop aqui essas armas aqui estão impermanentes mas vamo tentar pegar ela no warbox vai que a gente pega ela com 116k cadê gente ah tem as magmas também cara vamo jogar aqui então nossa nossa já veio a fabar cara na terceira caixa hoje eu to com sorte em cara que isso mano eu to com uma eu to com muita gente pegar uma warbox nessa black friday tem um cara do point que pegou só gold pegou a sniper gold a sig sour gold mas eu sei que quando eu joga nessas warbox assim que vem 4 eu sempre dei sorte de pegar cara na minha conta mesmo eu peguei já na minha conta eu peguei foi essa remington aqui peguei uma na magma também peguei a mcmillan magma e a mosberg magma também nossa outra fabar cara poxa vejo de vim outra conta aqui carai essa é a quarta warbox já tá vindo? é a quarta já vamo lá gastei nem 200k ainda gastei nem 200k ainda já dei 4 warbox geralmente no algum vídeo que eu fiz eu gastei 450k pra ver a primeira cara pô, cadê? o trem começa a vim depois para de vim, pô pra pegar a roney badia sem gastar 36k mas é, eu peguei a fabar mesmo não podia ter sido a roney badia né que ai eu ia sair no lucro mas pra quem não tem sorte cara eu recomendo você não arriscar a warbox não pra ver você gasta os 36k lá que dá pra você ter comprado a arma e não pega nada vamo ver não, tem que dar uma zicada agora né o negócio é que vem no comecinho depois para de vim ah, agora vem M16 cara aí ó aí é GG cara vamo ver se vem mais alguma coisa vou jogar só mais 10 caixinhas só nessa aqui depois eu vou na magma vamo ver se vem então tá aí então bora pra magma então jopei 65k de XP a magma caralho a magma são 1, 2, 3 são 5 warbox que tem pra vir não entendi porque que essas estão 1400 e aqui tá 1800 sendo que as warbox que vem nessa caixa aqui são bem melhores todas elas são bem melhores aqui vem que a type e a magma são as mesmas da outra né mas a CRCQB é bem melhor que a 1p na minha opinião e a 6 também o pessoal prefere mais que o Mosberry cara e aqui tem uma pistolinha de quebra pra você pegar é, nas outras vem o mais rápido né, vamo ver ela é, nas chinesca essa aqui não tá querendo em vir não, cara vamo ver pô já pegamos quanta por sua bola foram 5 né cara esse lado tá pitando Deixa eu tirar o ponto de trânsito aqui. Aí, ó. Pegamos a Six. A Six Warbox aí. Cerca de 300k. Eu nem vi que eu peguei. Tô tentando automático, já. Quando tem muito cash, o negócio já vai, já. Se eu pego, eu pego a CSQB que eu tô querendo. Porque a Type já pegou, velho. Gastar só mais 74k de cash nessa Warbox. Que depois eu vou pra outra, velho. Tentar pegar a outra ali. Ó. Machete Magma. Nem sei se é de cash, cara. Se dá pra pegar de... Acho que é de não dá pra pegar de GP, não. Sei que o Warbox é de GP, mas... Com essa skin não dá pra pegar de GP, não. Eu acho. Nem vi de novo que eu peguei, cara. Mas não foi nada, eu disse. Se não dá pra ver aqui do lado. Caralho, sei que eu tô pano, hein, velho. 115k já. Na última vez eu peguei pra caralho no Warbox. Opa, patente. Só no Warbox, ó. Vai ver. Falta 200 e... Alguma coisa ali. Vamos ver. Ah, não vai dar pra poupar. Se eu gastar tudo aqui, dá pra poupar ainda, velho. Vamos gastar. Vou deixar um tantinho. Pra quando não vai que vem uma Warbox nova aí, tentar pegar, né. Só mais 17kzinha aí. Caralho, não quer vir mais nada, velho. Queria pegar essa CQB de enredo. Tá difícil de pegar, hein, velho. Peguei já de fuzil de médico. Só peguei fuzil de médico. Snap também não peguei nenhuma, não. Vamos ver. Dá só mais 5kz aqui. Vai, agora vai. PT, vai. PT, caralho. Vem a Globo aqui. O que eu não traz aqui? masterpiece? Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Vamos lá.